Música Nesse período cheio de desafios e descobertas que estamos vivendo, queremos agradecer muito pelo trabalho que você vem fazendo. Aqui vai a nossa mensagem para reconhecer a dedicação e a força de cada professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foi seu facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso, eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto dos sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. O professor planta o bem na mente de uma criança, como um bravo agricultor que peleja e nunca cansa. Regando cada semente, sabendo que, lá na frente, nascerá um pé de amor brotando no infinito. Tenho fé e acredito na força do professor. Tanta solidariedade doando o seu saber, tirando da própria mente para outra mente crescer. Salvando e guiando vidas por estradas tão cumpridas com mais espinhos do que flor. Em poesia, eu recito, tenho fé e acredito na força do professor. O professor planta o bem na mente de uma criança, como uma criança um adulto, um adulto, um adulto, um adulto, um adulto, um adulto. Eu quero fazer as duas professoras chamarem a gente para nossas crianças e nossas mãos. Eu amo ela do meu coração, do meu time. Feliz dia e do meu mestre. Eu quero estudar minha professora porque ela ensina com os meus alunos e eles. Eu quero desejar o Feliz Dia dos Professores, para todos os nossos professores. E, especialmente, para o professor Edmilson, que é o nosso professor de Física e conceder. Eu quero desejar o Feliz Dia dos Professores para todos, em especial o professor Júlio Tavares, do 7.1 ano, professor de português. É um professor muito legal, que dá horas muito divertidas. Espero que os meus professores sejam muito legais pela dedicação e tudo o que eles já fizeram pelos alunos. Fazemos imensos abraços a todos os professores do Brasil, principalmente os professores da Escola Recuperativa da Criança. A gente se sente extremamente grato por isso. A gente está finalizando o nosso terceiro. E vai ficar todo um ciclo de vida. E a gente gostaria de externar toda essa nossa felicidade por essas grandes pessoas que fazem parte da nossa vida. E estão aqui sempre fazendo o melhor por nós. Então, meu grande abraço e meus parabéns a todos os professores. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Tem gente que sonha em ser médico, tem gente que quer ser doutor, tem quem queira ser astronauta ou até mesmo jogador. Bailarina ou dentista, engenheiro ou aviador, mas pra sim ser tudo isso, tem que só ter um professor. Eu que sonhei em alto, sonhei o sonho do outro, fui bombeiro, arquiteto, psicólogo e piloto. Viajei por todo canto, espalhando o meu amor, pois pra sim ser tudo isso, tem que ser um professor. Tem gente que sonha em ser médico, tem gente que quer ser doutor. Tem quem queira ser astronauta ou até mesmo jogador, bailarina ou dentista, engenheiro ou aviador, mas pra sim ser tudo isso, tem que só ter um professor. Eu que sonhei em ser médico, fui bombeiro, arquiteto, psicólogo e piloto. Viajei por todo canto, viajei por todo canto, espalhando o meu amor, pois pra sim ser tudo isso, tem que ser um professor. Por tudo que faz pela gente, vocês merecem comemorar esse dia. Pra todas as pessoas que têm a profissão de professor, obrigado. Sem vocês, não existiria os médicos, os advogados, os indivíduos, nem nenhuma profissão que são essas mais valorizadas. Obrigada. Obrigada, professores. Obrigado por tudo que vocês estão proporcionando para a gente. E esse é o dia de vocês. Vocês merecem. Obrigado, pessoas, por tudo que fizeram na nossa vida. Obrigada. Vocês são os nossos heróis e que continuem dando experiência para a gente. Oi, gente. Eu me chamo Juliana e estou aqui em nome do 8º B para agradecer a todos os professores de coração pelo seu carinho, pelo seu amor e por toda essa dedicação que vocês têm para a gente. Obrigada. Música Falar da educação é falar do nosso projeto como nós começamos há 30 anos atrás. E por isso, nosso projeto só se consolidou por causa desse meu quadro que vem sempre sendo renovado e por professores qualificados e capacitados. Então, no dia dos professores, eu só tenho a agradecer a Deus por esse quadro que nós temos. Feliz dia dos professores. Queria agradecer a Deus, primeiramente, por nos ter ajudado até chegar aqui, de 1990 até 2020, que Ele nos dê muitos, muitos anos de vida, junto ao nosso quadro, com nossos alunos. E agradecer a todos os professores, todos os pais que passaram por aqui. Muita gratidão. Só temos a agradecer. Agradecer de todo o coração. Feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores.